Vamos reagir a sucessor do pau, se inscreve no canal, senão tu vai levar o pau. Vem pro pau se tu não se inscrever aqui, ô, ô, ô. Se você não está vendo esse vídeo em live, você perdeu muita coisa, saiba disso, tá? Você que está vendo essa live, você é privilegiado, tá? Oh, eu mostrei meus look, cara. Salve na cama, Smut, é uma tarde boa noite. Estamos aqui com a pena de um hack de... Ai, Shigaraki, o sucessor do Malone, Happy Hunter Music. Nossa, foi muito bom. Vídeo patrocinado pelo Ghost. Ghost, muito obrigada, Ghost. Finalmente, né, Ghost? Você lembra dele? O Ghost? Não. Ah, tá. O personagem, caralho. A gente estava falando Ghost. Lembro, lembro. Quem que é ele? Ele é de... Eu acho que é. De... Boku no Hero. Aham. É. Ele é alguma coisa lá... Aham. Aham, continua? É isso, ele é de... Ele é o quê? Ele é vilão. Tá. Ele tem alguma coisa a ver com o... Você não lembra da mão que fica na cara dele? Lembro também. Que tudo que ele toca desemprega. Mas por que a mão não tá na cara dele? Porque ele tirou, né? Botou pra lavar. Bora lá. Cara, eu juro que eu não lembro muito sobre o que que aconteceu depois da quarta temporada de Boku no Hero. Porque a gente realmente não assistiu. Nunca mais. A gente parou no Overhaul. Dropamos. A gente já viu algumas músicas e eu sei que teve porrada com eles ali. Só que eu juro que eu não lembro de nada. Nada. Vamos lembrar alguma coisinha? Não. Tá bom. Mas talvez se mostrar daí que eu não vou lembrar. Os principais jogos da Liga dos Campeões estão voltando muito em breve. Ou seja, o Campeonato Brasileiro de Futebol está a todo vapor. E graças a One X-Bet você pode apostar nos futebol juntos. Vídeo original aí na descrição. Caso vocês se interessam, vai lá. Link na descrição do Nielo. Bora? Eu só queria ser um herói, mas isso é proibido. Mas será que você não vê o contexto? Eu não mereço isso. O passado da minha família eu descobri. Meu pai odeia heróis e desconta em mim. Quando descobriu do meu sonho ele não aceitou. E me castigou. O que foi que eu fiz para merecer? Porque minha família não tentou parar. A torceira não para o que é que eu vou fazer? Eu perguntei meu poder e não consigo controlar. Naquele momento eu não entendia quem eu tocava vinha se esfazer. Eu só queria ajuda aí desesperado. Corria pra quem pudesse socorrer. Matar toda a minha família. Ali partiu meu coração. Nossa. 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 Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Ele não consegue desativar essa parada, se eu não me engano, né? Então eu nunca mais vou conseguir tocar ninguém. Ou consegue? Não lembro. Ele consegue? Eu nunca mais vou conseguir tocar ninguém sem matar? Eu não lembro se ele controla já, mas enfim, quando eu era pequeno e teve, até você aprender a controlar é muita treta, né, mano? Entende? Sim, mas tipo, ele sabia que se ele te tocasse você ia morrer. Amor, do nada. Você vai descobrir que aos seis anos você tem poder. Entendeu? Do nada, tudo que você tocar começa a desintegrar. Do nada vai... Oi, mãe. Eita, porra. Matei minha mãe. Não tem nada por aí. Vai. Vai. Enfim, gostei do passado dele. Mais ou menos. O meu pai me trouxe com sordão. As suas moeiras procurei. Mas ninguém veio me ajudar e eu me cansei. Ele me acolha em cima tudo o que eu sei. E mostrou o caminho que agora eu trilharei. Mas essa conselha... Nossa, a voz mudando. Ele não para de coçar. Ele não para de coçar. Ele disse e deu seu corpo o que ele deseja logo. Tirei minhas duas fitas. Tem um perigo de remato. Amor. Não para eu me lembrar. Me lembrar. Do que me fizeram passar. Que o desafio deve ser o final days. Que o F.O. e Heron take em cima, ué. Agora eu sei quem sou. Tô claro, hoje eu vejo. E eu sou o cibo do medo. Tia e o Ei. Falho, eu sei. Mas esse não é o único plano. Eu sou o sucesso disso tudo. A era do All Might tá acabando. Todos só falam, dizem que merda. Porque ele é melhor que eu. O objetivo é o Natal All Might. Porque sua capa não me protegeu. Tu e pra culpar. Ele será um de nós. Mas se nós tomamos aqui de novo. Tenta calar nossa voz. Tenta calar nossa voz. Tenta calar nossa voz. Você perdeu. Todo fruto dos esforços. Agora tudo que você vai ser meu e minha era começa. Pouco a pouco. Eu. Falei de tudo pra ganhar seu respeito. Agora meu. Seja que o seu cara. Seja que o seu cara. Não podem salvar e se alguém se torna estatística Eu sou da extrema e corro Jogam debaixo do tapete Esquecem mais, eu não esqueço Porque sempre fui a vítima Por causa do poder, ainda quer ser de euforar Quem não é nada pessoal Sou grato pelo que fez, mas eu não sou você Serei alguém melhor Para cumprir meu ideal Perdei cada vilão que estava atrás de uma cela Ninguém mais crê em heróis É o começo da minha era Almite, você não tá mais aqui para os proteger Então, América, a próxima é você Você me reza, golpe a maldita Mas nem como ele, você cairá Está, eu prometo, vou apagar seu brilho Roubando o poder pra me justificar Seu eu é o céu, meu nome Na condição, pois tá errado Vixe, cara, que eu vou for onde Não sou o mal encarnado Eu tô sacada Mas te esperava, amor Restrema ou recessão Eu sou o meu salvador Visória tá acertada Mas não vai ser o final Porque matei o seu amigo Porque só o símbolo do mar A mulher tinha visto centra a música O que é isso? Totalmente Nossa, cara Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido totalmente Ele morre, morre mesmo Quando ele volta O que você tá pensando? Eu não lembro se ele volta Não lembro E tem aquele outro personagem A mulher ali Que veio dos Estados Unidos Que é muito forte também Eu lembro uma coisinha que nós já vimos dela Não lembro O nome dela é América, não? Ah, ela é América? Eu achei que ele tava falando Tipo, a próxima é a América Tipo, a América do Sul A América do Norte Então, eu acho que é ela É um super-herói número um Lá dos Estados Unidos Que se inspirava no All Might Se eu não me engano Alguma parada assim, tá ligado? Não conta, não conta Não conta, não quer saber Mas quanto tempo atrás Que a gente reagiu a essa música Que a gente tomou Esse spoiler do Bakugou Caralho Faz uma cota, filho Uma cota Não, mas Bakugou morreu duas vezes A segunda ele foi de FB, eu acho Eu lembro que uma vez Ele quase morreu Perfurado Mas ele voltou Nossa, então ele foi mesmo Aí teve uma segunda vez agora Aí eu não sei se ele voltaria na segunda Pô, morte de peso, tá? Eu quero que ele morra Querendo? Que isso? É meu pessoal é favorito Mas tipo, mano Seria muito pica Ele se sacrificar pelo Deco, tá ligado? Transformar o Deco Em herói Ajudar ele a ser o herói número um, tá ligado? Quebrar o seu... Porra, você viu? Caralho, eu chorava Pô, muito hype, mano Tem muita coisa que eu não lembro, cara Muita coisa que eu não lembro Mas enfim, muito boa Ghost, boa escolha, tá? Obrigada, Ghost Você não é tão inútil assim, não? Mas enfim Vamos deixar o original aí na descrição Vamos ver a ficha técnica Rapidão, né? Cadê? Cadê? Voz de letra por Anni Rapp Mix e Max Masterização, né? Por... Tec E o Dark Editor por Editor C.Mega Tennyson Rick Mau Lux E Kurochit Tommy por M.S. Dike Beatmaker por Hunter Ilustração pela Karen Parabéns todo mundo Tá muito foda Vamos deixar o vídeo original aí na descrição Aqui o último vídeo Aqui pra você se inscrever Então é só que você ativa o sininho pra receber a próxima aplicação e não se esqueça de você não se inscrever Então...